Música Fala galera! JJJJJ, Joe, Joe Jack, mais uma vez, dessa vez aqui com a quarta guitarra montada da minha série Minhas Guitarras, Minhas Guitarras Montadas, as guitarras que eu montei E hoje eu vou falar da Telecaster P90 Que vocês viram o vídeo, quem tá me acompanhando no meu canal Viu o vídeo dela tocando, fazendo uma música, fazendo um cover dos Rolling Stones No vídeo passado E hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz, sobre como foi a gravação E, obviamente, detalhes mais técnicos da guitarra que eu tava devendo Já desde que eu mostrei toda a alteração que eu fiz nela Que essa guitarra aqui, pra quem não acompanhou, era uma guitarra completamente diferente Virou uma outra coisa Deixa eu falar rapidinho da construção dessa guitarra Tem uma série, pra quem não viu Reforma Radical na Telecaster Reforma Radical na Telecaster, que é isso Eu vou botar o playlist aqui pra vocês, pra quem não viu Como é que eu reformei isso aqui, que era completamente diferente Essa guitarra, ela era verde, o corpo era verde O braço era outro E a história dela é a seguinte Esse corpo eu comprei, é mais um corpo que eu comprei naquela loja americana Guitar Fetish Procorrei Numa época que não tava tendo muito problema de imposto e tal E o dólar tava mais barato Então eu comprei realmente várias coisas lá Hoje em dia, eu acho que tá mais complicado Eu não sei nem se vale a pena, se valeria a pena Comprar um corpo importado lá As coisas lá são muito baratas Eles vendem praticamente tudo de instrumento Desde corda Até partes separadas Captador Ponte Tarraxa Até guitarra inteira Mas vem de corpo separado, vem de braço E esse é mais um que eu comprei Eu comprei lá a SG Corpo e Braço Separado Que eu já mostrei nessa série de minhas guitarras Comprei um corpo de extrato Aquele amarelo que eu mostrei também nessa série Que eu chamei de Lightcaster Porque ele é muito leve E esse aqui Esse corpo aqui Já era de uma Telecaster Com captadores P90 Na verdade era um corte normal de Telecaster Era um corte normal de Telecaster Só que com esses buracos aqui Para P90 e não para captação comum de Telecaster Não era uma guitarra preparada para escudo mesmo Não tinha nem o buraco aqui O buraco era por trás E na verdade eu tapei esse buraco aqui E fiz um buraco na frente para ficar com esse escudinho normal Metálico de Telecaster Se fosse hoje eu não faria É porque quando eu fiz da primeira vez Eu pintei de vermelho Fiz uma coisa mais convencional Com escudo Esse negócio aqui Aí eu resolvi tapar isso aqui Se fosse hoje eu manteria Os três Os dois buracos que vieram aqui Eu colocaria só mais um buraco Para o switch Para a chave Mas eu não colocaria o plástico Agora eu já furei Não tem jeito Mas não ficou feio Eu achei bonito O que acontece Depois que eu pintei de vermelho Não ficou muito boa a pintura Eu pintei de verde Ficou bem melhor Mas eu não gostava dela Eu não gostava dela Principalmente porque a borda Era muito reta aqui E aquilo era meio desagradável Não era confortável para tocar Então uma das coisas que mais me motivou A tirar aquela pintura verde E colocar essa Ou colocar outra Na hora eu não sabia o que eu ia fazer Mas eu queria tirar aquela pintura Justamente para poder fazer Uma borda arredondada Que foi o que eu fiz na série E aí não só a borda arredondada Como eu retirei tudo Lixei tudo Fiz o arredondamento da borda Fiz esse caimento aqui também Para ficar bem mais confortável Para tocar e ficar Sem dúvida nenhuma Não fiz a barriga aqui Tipo o Stratocaster Porque eu achei que era demais Achei que eu ia descaracterizar demais Mas assim Não me atrapalha Bom Essas foram as modificações físicas nela O arredondamento de todos os cantos E essa queda aqui E além disso Eu repintei Completamente diferente Fiz um acabamento Completamente diferente Que eu acho que ficou Bonitaço Para quem acompanhou Lembra da novela do Betume O Betume que atrapalhava E depois eu tentei fazer mil soluções E não conseguia Até que finalmente eu tirei tudo E usei um outro tipo de Betume Que foi um pouco mais fácil De fazer o acabamento E aí ficou Só tem um problema Como eu já tinha adiantado Lá na série Ela está completamente Pouco protegida Vamos dizer assim Porque o acabamento Está muito fino Fino não no sentido de elegante Fino no sentido de fino mesmo Ela só tem o Betume Três camadas de verniz Um verniz comum Não é um verniz duro Não é um PU Nem nada Um verniz marítimo Comum Base água Que eu uso E depois uma camada De um negócio de cristalização Que usa para carro Eu também fiz vídeo sobre isso Também está na série Para quem quiser E assim Ela ficou protegida No sentido assim De chuva De água De suor De sujeira De não sei Isso aí ela está protegida Agora ela não está protegida Contra batida Até a própria palheta Está arranhando Até o meu dedo aqui Quando eu toco As vezes eu encosto o dedo aqui Nesse ponto aqui E já está desgastado Esse ponto aqui Já está ficando gasto Então assim Eu tenho duas saídas aqui Ou eu não me preocupo com isso E deixo que ela fique Uma guitarra Relicada Naturalmente Que não é uma coisa Que eu goste muito Ou eu vou ter realmente Que tirar e fazer um acabamento Passar alguma coisa aqui em cima Para ficar Mais resistente Algumas pessoas Algumas pessoas gostaram Do acabamento Achavam legal Realmente está muito bonito Mas Tem esse problema Então se alguém For fazer esse acabamento Tentar fazer um acabamento Semelhante Com betume E mais um vernizinho Por cima Que foi o que eu fiz Betume e mais um vernizinho Por cima Faça isso Numa madeira Mais resistente Mais dura Essa daqui Esse caso aqui É o poplar A madeira aqui São três peças de poplar E esse poplar aqui Está muito mole Esse maple aqui É muito mais duro Do que esse poplar aqui Existem madeiras São mais moles E existem madeiras São mais duras Jacarandá Por exemplo É muito duro Então de repente Você for fazer Aliás ela está parecida Para quem conhece Aquela telecaster De Rosewood Rosewood e Jacarandá Do A famosa George Harrison Dos Beatles Tinha uma guitarra De Rosewood Toda ela Era Corpo E Breast ficou parecido O corpo ficou parecido Obviamente o braço aqui É maple No caso dele Era Rosewood Eu não sei se por trás Era Rosewood também Mas a escala Era de Rosewood E o corpo Era de Rosewood também Não é o caso aqui Esse corpo é outro Mas ficou parecido Porque a tonalidade Da cor Da madeira Ficou semelhante Embora essa madeira Aqui seja muito mais clara Do que o Jacarandá Mas depois que eu botei O betume Ela deu uma escurecida E ficou Com uma vibe Parecida com aquela Guitarra do George Harrison Vamos falar um pouco Da composição dela Além do corpo O braço Eu comprei no Ebay No Alive Comprei na China É um desses braços Que você compra Na China Bem barato De novo Na época que eu comprei Dólar estava mais barato Não estava caindo Muita importação Imposto de importação Hoje Tudo cai em imposto Ainda tem a taxa do correio Não sei o que O dólar está caro Enfim Aí não sei se vale a pena Provavelmente não Talvez seja mais fácil Achar no mercado livre Do que importar Da China Esse braço é Maple Não é um braço razoável Não é nada especial Mas é bonzinho Bacana As ferragens são boas Essas ferragens são Fender Essas tarraxas são Fender É o tipo de tarraxa que eu mais gosto Já tinha falado isso em outro vídeo Mas aquela era clone Essa daqui é Fender mesmo Essas tarraxas Fender Vintage São as tarraxas que eu mais gosto Elas são aquelas que você coloca A corda por cima Ela tem um buraco aqui Que ela Você enfia a corda E depois você enrola Vou mostrar pra vocês aqui O verso dela Não tem Fender escrito Mas são Fender É o Fender Vintage Eu gosto muito delas Porque elas são leves São bonitas São confortáveis E a forma de colocar E tirar a corda Pra mim é a melhor que tem E seguram bem a afinação Não tem trava Eu sei que tem gente Que só gosta de tarraxas Não, tarraxas só se tiver trava Ou só se for assim Ou assado Cada um tem as suas preferências A minha preferência É essa daqui Eu gosto muito desse tipo de tarraxas Aqui é uma elétrica normal De telecaster Não tem nada de diferente É elétrica padrão Volume, tone e o switch Esses dois captadores aqui Comprei também no Ebay Ou no Ali Alguma coisa assim Comprei da China Powered by Lace É uma segunda marca Da Lace Sensor A Lace Sensor É uma fabricante conceituada Razoavelmente conceituada Boa, né De captadores E ela tem uma segunda linha Que é uma linha asiática Que é a Powered by Lace É mais ou menos A mesma onda do Duncan Design Que é a segunda linha asiática Também da Simandanka Então algumas empresas Tem a linha principal E a linha secundária Que é feita de acordo Com as especificações Só que é feita na China Feita na Indonésia Feita na Coreia Que barateia a produção Normalmente são captadores Talvez um pouco mais simples Mas são bons captadores É o caso É o caso aqui Então é isso A composição da guitarra é essa O som Vocês já viram um pouquinho Quem já viu Quem não viu Veja o vídeo da música Bom, a música é legal É um slow country É um country lento Country rock lento dos Stones Chamado Sweet Virginia Gosto muito Tem mil músicas dos Stones Que são mais conhecidas Eu poderia ter feito Satisfaction Por exemplo O Star Me Up O Jack Flash Sei lá Eu podia ter feito Uma música mais conhecida Mas eu gosto dessa música E acho Achei Que combinava muito bem Com a cara Dessa guitarra Porque Ela ficou com cara De guitarra De country Country rock Alguma coisa assim Essa madeira Pra mim Foi a cara da guitarra Então eu falei Bom Vou fazer alguma coisa Nessa praia Já tinha adiantado isso Antes Antes do vídeo Já tinha falado Que eu ia fazer algo assim Nessa linha de country Alguma coisa de Stones 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 tem tudo a ver Com Telecaster Keith Richards Que é o guitarrista Desde sempre Dos Stones Outros variaram Mas o Keith Richards Está lá desde o início É o cara É a cara da Telecaster Pra mim Pensou em Telecaster Pensou em Keith Richards É uma coisa Indissociável da outra Então Quando eu Vou fazer um vídeo Com uma Telecaster Eu vou fazer Um Stones Ainda mais com essa cara aqui Aí eu escolhi Uma musiquinha mais Count Se dele tem outras Pensei Em Dead Flowers Por exemplo Mas enfim Escolhi Achei que ficou Muito bacaninha Foi uma gravação Muito orgânica Foi a minha gravação Mais orgânica Assim Com sentido De menos Aparato eletrônico Eu gravei Quase tudo com microfone Não foi nada Direto Acho que o baixo Foi direto Na interface Mas o Assim a guitarra Vocal Percussão Tudo com microfone Vocês podem ver Que quando eu estou Tocando a guitarra Eu estou com um amplificador Com um gravador na frente Um microfone na frente A gravação Não teve tempo marcado Não teve metrônomo Eu toquei Depois eu coloquei as coisas Então ficou uma gravação Mais orgânica Obviamente que eu finalizei Digitalmente no computador Porque Não tem muito jeito Quando vai pro YouTube Também não tem jeito Vai digitalizar de qualquer forma Mas toda a parte de criação E gravação Foi bem Analógica Vamos dizer assim Um pouco digital Tem uma parada aí Que eu fui pegar a alavanca Ela ainda não está legal Porque Preciso Colocar um freiozinho aqui Já fiz um vídeo sobre isso Ela está Está entrando demais Está até batendo aqui Vou deixar assim mesmo Só para vocês verem Como é que está Ela é uma alavanca Porque é uma ponte tremor Normal Ela já veio assim Veio com esse buraco aqui Para fazer uma Para colocar uma ponte tremor E eu mantive Não é uma telecaster padrão Não, não é Miam Ponte tremor normal Vamos ver o som da ponte 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu prefiro os dois juntos De qualquer forma, eu acho que essa guitarra não é uma guitarra para distorção Assim, não curto muito o Telecaster com distorção Embora a gente saiba que tem algumas músicas muito cara de Hard Rock com distorção E tudo que foram feitas com o Telecaster No início da carreira do Led Zeppelin Várias músicas foram gravadas com o Telecaster Eu não posso reproduzir aqui por causa do raio da legislação nova agora Eu não vou nem fazer porque... Quem conhece já... Esse som né Essas músicas do início dos primeiros discos do Led Zeppelin Com o som distorcido Foram feitas com o Telecaster e são ótimos Então assim, não é uma questão de... Ah não pode, não tem isso não Às vezes as pessoas perguntam Ah, posso usar tal guitarra para fazer tal... Eu posso usar qualquer guitarra para fazer qualquer coisa Mas eu prefiro, já falei isso várias vezes e vou repetir agora Eu prefiro... Humbucker para distorção Prefiro... Paciência, é a minha preferência Gente, espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre essa guitarra aqui Fiquem à vontade, podem perguntar Espero que vocês curtam, deem seu like, aquelas coisas todas Até a próxima, aquele abraço!